Um dos maiores mímicos do mundo, o espanhol Carcócia agitou as ruas de Cidade do Leste no Paraguai. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação. Carcócia parou o centro de Cidade do Leste. Muito bom, está muito bom. Muito bom? Sim, super, está muito bom. Quem estava trabalhando e não parou para ver o mímico não passou ileso. Carcócia imitou e fez todo mundo rir. Carcócia trabalha há 12 anos como artista de rua, interagindo com o público, usando sátiras e ironias. Um dos mais renomados mímicos do mundo e a gente vai tentar conversar porque ele tem uma linguagem diferente. Carcócia, como é que você está? Muito feliz. A gente quer saber por que você tem essa voz diferenciada. Tem um apito aí dentro de você? Entenderam? Quando ele era um menino, ele engoliu um apito e ficou assim para sempre. Perguntei ao Carcócia que tipo de pessoa é a mais difícil de imitar. O mímico explicou que são os orientais. Ah, eles não te compreendem? Carcócia já visitou mais de 30 países e leva a vida arrancando risos de quem o observa. Agora eu queria que você encerrasse com o microfone, fazendo alguma coisa para o pessoal que está em casa. Não? Muito bom. Muito bom.